Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui que fala o Belarmino diretamente do Moçambique pessoal no vídeo de hoje vem falar para vocês pessoal como é que é a segurança Moçambique pessoal você já que pensou está querendo vir da primeira vez em Moçambique pessoal que você já não tem noção né de saber como é que é a segurança Moçambique pessoal então me acompanhe no vídeo de hoje que eu estarei falando para você como é que é a segurança aqui é Moçambique pessoal pensa só pessoal está chegando num país que você não conhece ninguém e querendo aprender mais umas culturas tão diferente pessoal tá bom bro não é isso não irmão é não pessoal falando para vocês pessoal no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês pessoal em detalhes só você já tem noção de sonhar em conhecer a África pessoal inclusive meu país Moçambique que é uma que é um país que entra muitos turistas pessoal para lá conhecendo é tudo de melhor que ofereça a minha cidade de Vila Angúria pessoal então eu vou falar para você no vídeo de hoje que na verdade Moçambique é um país muito lindo lindo embora até muitas cidades né aqui é Moçambique pessoal que tem várias culturas a cada cidade pessoal mas acredito que uma das cidades mais populares assim você poderia se cuidar mais como por exemplo assim é chegando uma pessoa assim que não te conhece querendo como está amigo sabemos é que tu tens uma cor tão diferente também né tu vai ver que é Moçambique que tá querendo conhecer só ali tá gostando de morrer deixa aproveitar esse estamos na praia bro essa praia linda boss o que você acha de Moçambique amigo é Moçambique é um país muito ruim boss é muito ruim que se corte maninho é se ver um turista de fora o que que você vai apresentar para ele é só licenciar para conhecer essa praia linda porque todo mundo todo mundo estrangeiro todo mundo quer conhecer quero conhecer maninho linda e qual é a comida que você pode você poderá forcer para os turistas só posso oferecer esse chiquinho hoje é só como estão a ver estou aqui com os meus amigos pessoal estão interagindo aqui pessoal com o público então é isso aí pessoal falando para vocês no vídeo hoje você que já pensou tá conhecendo Moçambique pessoal sabe dizer aqui tá rala rala beck rala beck rala beck rala beck rala beck rala beck daqui a nada vamos curtir nessa praia estamos para jogar estamos para jogar vocês estão para jogar né aproveita o jogo vai ser muito bom todo mundo vai gostar os turistas jogam aqui quando vem aqui para jogar os turistas gostam de jogar também gostam de partilhar com jovens aqui como essa praia essa praia é maninho é isso aí rapaziada eu falo para vocês que Vila Angulha é um país maravilhoso gente boa demais pessoal pensa só pessoal eu gravando esse vídeo chegando alguns amigos meus pessoal me surpreendendo com aquele sorriso bacana pessoal isso daí é gente boa pessoal pensa só numa cidade dessa pessoal tá conhecendo pessoas novas pensa só pessoal você já sendo turista querendo conhecer quem Vila Angulha só sabe a dizer que as pessoas vão querer te cumprimentar vão querer mais aprender de ti é fazendo muitas amizades né e porque não pessoal mas o conselho que eu deu para você como turista né tu vai vir para Moçambique inclusive eu sou de Vila Angulha pessoal então vou falar mesmo daquilo que eu vivo né é aqui na minha cidade de Vila Angulha pessoal só você chegando cá é a minha cidade de Vila Angulha né você pode encontrar pessoas que você não conhece né que pode é pá assim só se cuidar mesmo em torno de comprar outras coisas em lugares não sendo lugares assim é comprar coisas em lugares como assim comércios grandes assim supermercados que são lugares bem seguros para comprar as coisas né falando nisso porque você pode encontrar uma pessoa na rua tô vendendo coisa X tô vendendo coisa X vendendo num preço que não seja um preço assim um preço resolve para você né então você como sendo turista eu como sendo um Belarmino que eu sou para você tem que falar essa verdade para ti então tu chega junto com a pessoa como é que tá amigo tudo bem eu vendo coisa X é um preço tão elevado assim né então várias pessoas vão querer assim vamos na minha casa vamos fazer assim assim bom pessoal inclusive como eu tô falando para vocês tem pessoas boas tem pessoas ruins então rapaziada eu falo para vocês chegando aqui em Vila Angulha né se mantenha calma mesmo saindo né pessoal não tem assim aqui na minha cidade de Vila Angulha né não tem muita violência assim eu vou falar também da outra cidade como a cidade capital de Maputo são cidades que tem muita população lá pessoal muita população que está lá então é mais fácil te roubar né te agredir tudo mais sendo turista né uma das coisas pessoal vou falar para vocês só esse cara aqui eu sou esse cara esse cara ele fala muito rápido ele não para pessoal eu só fica falando só falando demais ele não para eu não eu espero que vocês possam entender nesse vídeo pessoal porque eu falo muito rápido só ele falo rápido demais o solo é não precisar eu já tá ficando sem falar mais nada é não falando para vocês se quer ver Moçambique sabe a dizer que tá já vir num país maravilhoso né de um povo acolhedor é que tem muitas comidas maravilhosas a matar para a chinguinha é muitas colher né tu vai comer que tu vai gostar mesmo né é muitas danças tradicionais que tu vai aprender aqui na minha cidade de Vila Angulha então se tu queres ver comidas cá se eu se prevenir é inclusive assim pessoal você sendo uma pessoa branca né de uma nossa cor tão diferente assim chegando nossa Belarmino mas eu sou eu sou branco né vocês são muito negros ali como é que eu vou me sentir como é que eles vão vão me ver eu sendo negro ali eu sendo uma branca só eu vou falar para vocês sendo uma branca né tu serás uma raça tão apreciado com as pessoas né só vão querer sempre aquela curiosidade assim de querer pagar a mão é como é que está te saudando no clube de mãos né então embora que muitas pessoas já pensam que as brancas tem muito muita grana né então mas isso daí pessoal esse daí pessoal é a pessoas pensam assim né mas não é desse jeito né pessoal porque na verdade as pessoas plenagem a viagem né vários anos por exemplo a pessoa pode planejar a viagem né mais de cinco anos né ou mais de dois anos falando pessoal assim estou planejando para eu conhecer Moçambique ele vai se organizando mais dois anos chega aqui consegue assim pessoal se adaptar a pessoa de uma maneira bem boa durante esses dois anos que já se preparou para estar conhecendo aqui em Moçambique então se tu quer ficar numa cidade como essas minhas né que são cidades bem simples né tu vai ficar bem de boa o atendimento também bem boa com as pessoas né tu vai aproveitar o atendimento né conhecer pessoas novas né e se você se você quer conhecer Moçambique né não perca a oportunidade de poder vir conhecer a cidade de Vilancolos né temos agilhas bem boas como podemos ver agilhas estamos aqui muitas vezes estão interessantes pessoal para vocês verem conhecer aqui na minha cidade de Vilancolos é se prevenir mesmo né quando você querer sair fora assim é aqui na minha cidade não se rouba celular fica já não carga tá ok tá bom não tem problema tranquilo tranquilo uma amiga aqui vai falar para mim escreveram a batera está para esgotar ali né mas de boa não vamos dar terminando esse cargo ali planuzando o vídeo com vocês então vou deixar as últimas considerações desse vídeo pessoal a mensagem tudo que vou falar para vocês nesse vídeo resumindo tudo que eu falei aqui fala assim pessoal vem a Moçambique sabendo dizer que tá já ir num país que tu não conheces as regras né e as regras estão bem diferentes né as leis são bem diferentes o importante é você se manter é sendo sendo a pessoa que você é né e tentar seguir as regras né que Moçambique exige pessoal as leis exigem né vir mesmo com a documentação tão certa cá em Moçambique e com todas as coisas do que eu estou organizado né é não eu desejo boas vindas né mas é para ver Moçambique é conhecendo umas coisas amigo tudo bem eu também estou bem Vem cá desculpa lá amigo eu vou dar um bom contigo é não pessoal é isso aí eu fico por aqui espero que vocês não gostaram desse vídeo né se vocês gostaram desse vídeo deixa seu like deixa seu comentário aí e eu fico por aqui família e espero que vocês gostem desse vídeo é o que eu faço os vídeos não acho que vocês gostaram de ver aqui no meu canal eu falando pessoal então é isso aí até o próximo vídeo e tchau tchau